O governo de São Paulo anunciou novas unidades do Poupa Tempo em 20 municípios do estado e as futuras instalações fazem parte do plano de expansão do programa. Um novo modelo desenvolvido e gerenciado pela Prodesp, empresa de tecnologia do governo, incorporando os serviços do Detran. No site, aplicativo ou totem de autoatendimento, os cidadãos terão acesso a mais de 130 serviços. E até o fim de 2021, o objetivo é chegar a 180 atividades virtuais. O CNT News volta a qualquer momento com outras informações dentro da nossa programação.